É nóis bigode, acertou mais uma em, tá virando rotina, só flow diferenciado Pega a visão, bigode flow, o terror da concorrência Anota aí, anota aí, bigode flow, vai ser mais lembrado que o papo copar Se atraiu pelo estilo, marra de bandido Gostou do que viu, sabe que nóis é envolvido Não é interesseira, quer tá bem acompanhada Pra curtir com as amigas, bebe e ficar chapada Joga, e eu de olho na situação Ela tá fazendo de tudo pra chamar minha atenção Cheia de maldade, ela sabe o que quer da vida É que pra romance é off, mas tá um papo faria Não é interesse com a tcheca que tá linda Se tu me pediu, tá que nem tem como negar Sabe que é linda, vai, por isso ela joga Mas é muito gostosa, então não para de sentar Então vai, vai, desce com a tcheca que tá linda Se tu me pediu, tá que nem tem como negar Sabe que é linda, vai, por isso ela joga Mas é muito gostosa, então não para de sentar Me liga toda hora, só quer ficar comigo Gosta do cheiro, dona Emília, amarrar de bandido Como é que a gente faz pra manter no sigilo Se já falaram pros seus pais que o Fendi é envolvido Ela falou com a mãe que a gente é só amigo Faz meu estilo de maloqueiro, ela cismou comigo Seu sexta-feira eu vou de nave na sua porta E o destino é baile, vem que eu te faço a proposta Jogando no sigilo De conta que é amigo E o nosso lance é opinião, nenhuma importa Eu vou te tacar sempre do jeito que tu goste Jogando no sigilo De conta que é amigo E o nosso lance é opinião, nenhuma importa Eu vou te tacar sempre do jeito que tu gosta